Olá, bom dia com a graça do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Reginaldo Santos e este é o nosso Devocional Diário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui para receber a palavra do Senhor e a oração. E nós estamos numa série abençoada, né? Revivendo a chama da fé. É, pastor, eu preciso mesmo que essa chama da fé possa ser acendida na minha vida. Tem que acender mesmo, pastor, essa chama. Porque não é fácil as lutas, na verdade, irmãos, não é fácil as provações da vida. Mas com Jesus nós vamos vencer com muita fé em Deus para a glória do seu nome. E eu estou muito feliz em poder estar aqui com você novamente para meditarmos juntos na palavra do Senhor. Ver a porção que Ele tem para a nossa vida no final. Você está orando em teu favor. Eu já quero logo ler o texto com você. Vamos ler o texto da palavra? Hoje o Senhor colocou no meu coração esse texto. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Diz assim, ó. Jesus disse-lhes, se tu podes crer, ó. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Tudo é possível ao que crer. Gente, eu tenho uma palavra hoje de Deus, uma palavra profética. Aquela que o Senhor coloca no meu coração. E a palavra é essa aqui, ó. O poder transformador da fé. O poder transformador da fé. Gente, a fé tem poder de transformação. Glória a Deus. A fé, ela transforma, gente. Ela tem poder para transformar. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre esse assunto aqui. O poder transformador da fé. Mas antes disso, eu peço para você, escreva aqui no nosso comentário. Escreva assim. Hoje você vai escrever em forma de oração. Hoje não vai ser uma declaração. Vai ser em forma de oração. Você vai ver. Olha só. Eu já vou falar agora para você. O que eu tenho que escrever, pastor? Em forma de oração hoje, aqui no nosso comentário. Escreva assim, ó. Deus aumenta a minha fé. Glória a Deus. Deus aumenta a minha fé. Não é verdade? Isso é mais um pedido. É mais uma oração do que mesmo uma declaração. Por isso que eu falei que era mais em forma de oração hoje. Deus aumenta a minha fé. Todos nós precisamos disso, não é verdade? Eu preciso e você precisa. Todos nós que estamos aqui precisamos. E aí eu peço para você deixar também os seus pítulos de oração. Porque eu vou estar passando, eu vou ler, eu vou orar em teu favor. Em nome do Senhor. A grande realidade é que a fé, a fé é a sua maior arma de guerra no mundo espiritual. Ao mesmo tempo que ela é uma arma de ataque, ela também é uma arma de proteção. Você sabia? A Bíblia fala que Paulo, ele escreve os irmãos à igreja de Éfeso, né? E ali ele fala das armaduras espirituais. E dentro dessas armaduras espirituais, ele fala sobre a fé. E quando ele fala sobre a fé, ele fala que a fé é como um escudo protetor. Um escudo de proteção, certo? Quanto os dados e as setas inflamadas do maligno. É assim que a palavra do Senhor fala. Então veja como a sua fé é importante na sua vida. Ela é uma arma de guerra, certo? Uma arma de ataque e ao mesmo tempo uma arma de defesa no campo de batalha. A fé, ela tem um poder transformador, certo? Ela pode transformar o caos que você está vivendo hoje em uma grande solução. Essa que é a verdade. A fé, ela tem o poder de transformar a tristeza em alegria. Veja o que o Senhor Deus, o Senhor Jesus falou aqui. Tudo é possível o que crê. Ou seja, a fé, ela tem o poder de transformar o impossível no possível. Tudo é possível aquele que crê, disse o Senhor Jesus. Por isso que a sua fé, ela tem esse poder de transformar a sua vida, o seu destino. Não importa como você está hoje. Ah, pastor, mas hoje eu estou numa situação tão difícil, pastor. Não importa como você está hoje. A situação em que você se encontra, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, na tua vida pessoal, na tua vida emocional. Não importa. Tudo o que importa hoje é apenas a sua fé em Deus. E é importante você notar isso. Que a fé, grava isso que eu vou falar. Ela não é uma fórmula mágica, certo? Para obter tudo o que você quer no seu tempo. Não, não é assim. A fé, ela é consolidada. E o tempo que vai passando, o tempo vai passando. E à medida que o tempo passa, as coisas vão acontecendo na sua vida, dentro de um tempo determinado por Deus. Agora você precisa, de fato, acreditar em Deus. E confiar nele. E crer que o seu plano, o plano de Deus, certo? E o tempo de Deus vai trazer para você uma paz interior. Eu acho isso muito importante. Vai trazer uma força espiritual que vem de Deus para a sua vida. Para você saber lidar com as dificuldades da vida, certo? Porque todos os dias, todos os dias, você enfrenta lutas, adversidades, tempestades neste mundo. E somente com uma fé transformadora pode realmente transformar tudo isso que eu falei. Tristeza em alegria, impossível na sua vida. Olha que coisa interessante. E hoje, eu quero trazer aqui duas chaves muito importantes para você. O que esse poder transformador da fé pode fazer na sua vida? O que essa fé pode fazer, pastor? O que ela pode transformar na minha vida? E exatamente essa resposta que eu vou trazer agora para você, com base em duas chaves muito importantes. Então, vamos lá. A primeira chave é essa aqui. A fé ajuda você a transformar as crises em oportunidades. Exatamente isso. Olha que coisa interessante. Talvez hoje você esteja debaixo de uma crise. Mas uma crise tão grande. Você sabia que você pode transformar a sua fé? Pode transformar essa crise em oportunidades? Se você tiver fé, você terá esperança. E a esperança o ajudará a suportar os momentos difíceis e as incertezas do hoje, agora que você está vivendo na sua vida. Às vezes o tempo se fecha. Essa é a verdade, né? Talvez você esteja aí vivendo. É, pastor, estou vivendo em um tempo assim. Parece que fechou o tempo, né? Tem essa expressão. Fechou o tempo. E, de fato, quando isso acontece, isso pode trazer medo para você. Ou até mesmo desespero. Mas nunca perca a esperança. Grava isso. Nunca perca a esperança. Pois a esperança em Deus é a porta de saída em meio às crises da vida. A fé, ela transforma as crises em oportunidades. E isso pode ser um grande diferencial na sua vida em meio às tormentas da vida. Quando você consegue enxergar, certo? Os pontos positivos, certo? Em todas essas crises que você está passando, certo? Isso vai te ajudar a transformar essas crises em oportunidades. Então, seja qual for a situação que você está hoje, busque enxergar que existe uma saída, sabe? Existe uma cura. Existe uma direção. Existe uma solução. Pois a sua fé, ela vai abrir as portas do sobrenatural de Deus na sua vida. Eu vejo isso na vida de Moisés. Moisés teve diversas experiências de crises naquele deserto, não é verdade? Falta de água, falta de alimento, murmuração, incredulidade, certo? Só que ele tinha a sua fé. E a sua fé abria as portas do céu. Ele tinha acesso ao sobrenatural de Deus. Olha que coisa tremenda, certo? Não foi nem uma vez e nem duas que Deus deu água no deserto, não é assim? Abriu as portas dos céus, enviou uma palavra de direção. E ali, Moisés, pela direção de Deus, deu água para aquele povo, não é assim? Deu alimento para aquele povo. Por quê? Porque Deus estava com Moisés no meio daquela crise. Deus pode transformar a sua crise em oportunidade. Sabe o que esse poder transformador da fé pode fazer na sua vida? Em segundo lugar, segunda chave, a fé pode transformar a tua ansiedade em paz interior. Isso mesmo. É fácil tornar-se vítima da ansiedade e do estresse. Você sabia? Quando a sua fé está baseada nas circunstâncias da vida. Ou firmada em suas emoções nocivas da vida. Essas preocupações levam você a um estresse mental extremo. E muitas vezes seguido até mesmo já de problemas físicos. Quando você permite que a ansiedade controle a sua mente, você está se permitindo ser prejudicado. Então você tem que observar isso. Não deixe que isso aconteça com você. Por isso que a fé em Deus tem esse poder transformador. Em transformar essa ansiedade, esse excesso de futuro em paz interior. Essa paz que vem de Deus, essa paz que vem do céu, essa paz que vem da presença dEle. Ela vem carregada de sabedoria, de direção, de provisão, de proteção de Deus na tua vida. Por isso, se você está vivendo hoje uma vida de ansiedade, o meu conselho que eu dou pra você é esse. Descanse em Deus. Entrega tudo da mão do Senhor. E apenas confia nele. É isso mesmo. Certo? Mas você pode até dizer, né? Pastor, mas eu estou vivendo em ansiedade porque eu não vejo mudança. E algo está se me prendendo. Algo está me sufocando. Calma. Se você já fez de tudo o que está ao seu alcance, então deixa Deus fazer a parte dEle. Descansa nele. Ele não vai responder à tua ansiedade. Grava bem isso que eu estou te falando. Ele não responde à tua ansiedade. Por mais que você ande ansioso ou ansiosa, Ele não responde aos ansiosos. Não. Ele responde segundo a tua fé. Deus responde segundo a tua fé nele. Por isso, descanse em Deus e confia nele de todo o teu coração. É em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esta é a porção do dia. Se você crê, levante a sua mão e diga, eu creio e eu tomo posse. Fique comigo que eu quero orar ainda por você. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Você já é inscrito? Ainda não? Então se inscreva. É muito simples. É muito simples. Deixa eu te ensinar como é que é. Está vendo esse botão que está subindo? Está vendo? Está vendo? Apareceu a palavra inscreva-se? Você vai clicar aí embaixo nesse vídeo que você está vendo. Tem a palavra inscreva-se também. Você vai clicar no inscreva-se. Você viu que apareceu o símbolo de um sino e depois a palavra todas. Você clica no sino e na palavra todas. Pronto. Você fazendo isso, você vai estar inscrito aqui no nosso canal Devocional Diário. Tá bom? Vamos falar com Deus agora? Vamos? Vamos falar com o nosso Pai? Fale com o nosso Pai. Agora, neste momento, junto com o pastor, ore assim a oração do Pai Nosso. Ore dessa forma. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Porque o teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para sempre. Amém. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por mais esse dia. Por mais, Senhor, este momento de estarmos aqui. Ah, Senhor, juntos para meditarmos na tua palavra. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor. Que hoje o Senhor concedeu essa rica oportunidade de receber essa palavra. Senhor, porque a tua palavra, ela nos alimenta. A tua palavra, ela nos sustenta, Senhor. A tua palavra, ela acende essa chama da fé no nosso coração. E hoje eu estou aqui, Senhor, com tantas pessoas, meu Deus, que estão vivendo em ansiedade. Tantas pessoas que estão vivendo em crises, Senhor. Mas a fé, ela pode transformar essa crise em oportunidade, Senhor. Essa fé transformadora pode transformar essa ansiedade, Senhor. Tirando, Senhor, esse mal que a ansiedade causa. E trazendo paz nesse coração, Senhor. E hoje, meu Deus, eu oro, Senhor, por esta vida. Se você querer, levante uma das suas mãos. Eu declaro que o Senhor entre com paz agora no teu coração. Eu declaro que o Senhor, nesta hora, entre com paz no teu coração. Que o Senhor, nesta hora, Ele entre trazendo o refrigério para a tua alma. Que o Espírito de Deus te visite nesta hora. E que o Senhor esteja agora, neste momento, transformando todo o cenário de dor. Todo o ambiente de morte. Tudo aquilo que te causa medo. Que te causa preocupação. Tudo que está tirando o teu sono. Que está matando você por dentro. Esse vazio na tua alma. Eu declaro que a fé esteja transformando tudo isso em alegria, em paz, em coragem, em determinação. Em presença de Deus. Em poder de Deus na tua vida. Eu declaro que todo o mal seja repreendido. Toda a casta de demônios. Toda a potestades no mundo espiritual. Que luta contra a tua vida. Que te joga para baixo. Que te deixa triste. Que te deixa amargurado, amargurada. Eu declaro que Deus entra na tua causa nesta hora. Que o Espírito de Deus visite a tua casa. Visite o teu lar. Visite a tua vida. O teu casamento. A tua empresa. A tua saúde. Que o Espírito Santo, nesta hora, toque com o seu poder na tua vida. Receba a presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. O nosso Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Queria orar até mais, sabia? Mas o nosso tempo já estourou aqui. Mas continue essa oração. Você pode continuar durante esse dia, sabe? Meditando na palavra. Repita esse devocional. Quantas vezes você quiser. Certo? E continue falando com teu pai. Porque o teu pai que está certo no céu. E que está aí do teu lado. Ele tem poder para te ajudar. Em nome do Senhor. Tá bom? Olha, eu vou pedir uma coisa para você. Eu sei que Deus está falando com você. Eu tenho certeza disso. Então compartilha com outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Seja esse semeador. Essa semeadora. Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Tá vendo esse dedinho que está subindo? E saia o like. Exatamente. E saia o like. Deixa o seu like, tá bom? Aperta nesse dedinho aí. Porque o YouTube vai semear para mais vidas. E olha, você vai estar fazendo parte dessa semeadora. Olha que coisa interessante. Olha que benção, né? Você vai estar fazendo parte. Você é um semeador. Uma semeadora. Da palavra do Senhor. Somente o fato de compartilhar. e apertar nesse dedinho aí. É em nome do Senhor. Tá bom? Olha, gente. Deixa eu te falar uma coisa. À tarde eu estou de volta. Eu estou de volta aqui no nosso canal. Para darmos continuidade na nossa campanha. É tempo de restituição. Um forte abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto